Obrigada pela vossa presença. Hoje estamos a começar, tínhamos marcado às 9h30, mas já são 10h11. Já estamos a começar com quase 45 minutos de atraso. E, bom, isso tem sido muito recorrente. Estávamos aqui a criticar isso, esse costume de nos atrasar nos eventos. E, sinceramente, acho que devemos combater isso. Porque, senão, os encontros não são muito rentáveis e as pessoas chegam já com pressa de sair. E as pessoas que vão participar têm os seus compromissos. Por isso, não vamos esperar mais. Vamos avançar com o nosso painel. Esse painel é o painel 4. O tema do painel é resistência negra, ancestralidade e identidade. Vamos ter aqui, partilhando conosco, o tema Senet, jogo ancestral e património milenar africano, com o Quase Tafari, à minha direita. Da Aksum Livros, M do Movimento Federalista Pan-Africano de Cabo Verde e Bongolom Cabo Verde. Por outro lado, vamos ter a Horícia Monteiro, também do Movimento Federalista Pan-Africano de Cabo Verde, que vai partilhar o tema Coroa, Dinha e Identidade. A língua que vamos falar aqui vai ser português, porque temos algumas pessoas no público que não entendem crioulo. E agora convido a Horícia para a nossa segunda contribuição. Depois vamos abrir para perguntas e debates e mais contribuições. Horícia? As apresentações estão um pouco mais longas, porque eram três, como se diz agora, eu gosto de dizer panelistas. Então, um não está presente, então eles têm mais tempo de apresentação. Essa pequena, que tem pesquisado a ser, também tentar aqui descobrir quando é que o cabelo, a utilização do cabelo crespo se torna símbolo da identidade do negro. e também como a utilização do cabelo crespo pode ser canalizada. O significado social do cabelo era uma riqueza para o povo. O penteado podia significar a identidade étnica, religião, posição dentro da comunidade, e estado civil e até particularidades da vida pessoal de uma comunidade. Por exemplo, entre os povos Yoruba, Mandingo e Olof, Os penteados descreviam a religião, como já disse, a idade, o estado civil, a identidade étnica, a origem geográfica, a posição social, a riqueza do membro da comunidade, e, em algumas culturas, o penteado específico podia se descobrir o apelido ou o sobrenome das pessoas da comunidade. Por exemplo, tem o povo da Nigéria, Kuramo, que o seu modo de pentear, o seu apelido foi descoberto a partir do modo específico de pentear. Eles raspavam a cabeça e ficavam com um único tufo no topo do cabelo. Assim era identificado o sobrenome desses povos. Tudo isso para dizer que a relação do negro com a sua estética nem sempre foi de complexo, de sentimento de inferioridade. As suas características físicas, pele escura, nariz largo, lábios carnudos ou cabelo crespo, não eram motivo de discriminação, comentários racistas ou discriminatórios. Mas isso viria a mudar no despontar do colonialismo. O corpo negro sentiu necessidade de se adaptar à nova realidade, entrar num padrão imposto que não condizia com a sua realidade. Foi a era que imperou os produtos químicos para alisar os cabelos e poder entrar dentro do padrão extremamente nocivos à saúde. Então, a utilização desses produtos podiam causar doenças de peles graves e até a perda, então, começa a popularizar esses produtos. A empresa que foi mais, altamente nocivos. Até bem pouco tempo foi, por exemplo, a Anvisa e proibiu... Ao longo das décadas, esses produtos foram... Quando se fala de cabelo, e é uma questão... Aqui conhecido como creme para tirar manchas, mas, na verdade, são usados para... E a comercialização desses produtos, não utilizados só pela população emigrada aqui, mas pelas próprias cabo-verdianas. Eu conheço o caso de muitas mulheres cabo-verdianas para tirar manchas. Imaginário, então, uma posição social de privilégio. Então, sem medir as consequências, se violam todos os dias. A moda revolucionária, essa moda... Em paralelo, também, por corte específico, nesse caso, imagem, para provar que ganhou repercussão. Na verdade, esse tipo de caso acontece todo dia nas escolas. As crianças costumam ser terríveis. São frases de tipo... Cabelo mora prego, cabelo mora pajadaço, cabelo mora soratambra, ou cabelo mora bravo, cabelo mora alguém que mora no mar. Muitas outras fases pejorativas que diminuíam a autoestima de muitas meninas e mulheres. Aqui, em Cabo Verde, as meninas costumam utilizar o famoso desfrazado, era o símbolo da beleza ideal. As mulheres sim... E até já foi feita música relacionada ao problema... A famosa música entre espada e parede de Zezerinha e Reinalda é um retrato muito realista de como as mulheres negras se sentem. Por ser pobre, já é uma dificuldade tremenda encontrar trabalho e coisa... Então, ter pele escura e ainda por cima ter cabelo crespo, pior ainda. Então, essa música descreve muito bem como é complexo viver numa sociedade altamente racista, com muito preconceito. e ainda por cima ser discriminada por causa de características que é natural e que não se deve fugir. Não temos como fugir disso. Também uma outra música, já mais recente, é de 1988, o famoso rapper Gigi, no álbum Cabocúnfia, cantava Preto, cabelo, médio, catapar, sinanha, espedio. Então, isso é um retrato também como as pessoas negras de cabelo crespo são discriminadas. Ainda tem mais. Não americano, mas de origem cabo-verdeana, um pouco de mestiço, que faziam ser cabo-verdeano. Então, aqui mostra mesmo como é o dilema de ser negro, viver na América e também de se considerar mestiço, é um problema gigante mesmo. Entre antigas e novas formas de ativismo, se na década de 1960 era um movimento civil, se organizavam para discutir as questões raciais, agora a internet ou o ciberativismo, como é conhecido hoje, nos facilita um pouco. Pela democratização dos assuntos que muitas vezes ficam restritos a uma pequena parte de população, então, a utilização de de redes sociais, principalmente Facebook, Viber, Instagram, WhatsApp, muitas outras formas de se comunicar, marcam reuniões, encontros, se discutem no meio virtual essas questões que muitas vezes não é trazido ao grande público, mas com a democratização da internet e o uso mais democratizado desse meio, as pessoas têm o acesso mais facilitado a esse tipo de informação. Aqui em Cabo Verde já se conhecem bastantes projetos, entre elas destaquei o projeto das Naturebas, Carla Lopes, uma cabo-verdiana que vive na Inglaterra, em 2014 desenvolveu ela começou a discutir essa questão num blog, depois no Facebook, hoje a marca as notas gestadas, e registadas, faz cremes para cabelos naturais, é que muitas vezes quando se fala de cabelo natural tem-se uma tendência de falar de cabelos cacheados e não de cabelo crespo, então, esse projeto tem como objetivo tratar especificamente os cabelos crespos. também tem um outro projeto que é de Minha Cabelo é Afro, I Love Eat, é um projeto que já organizou algumas atividades, Afrodat, que já vai na sua quinta edição. Também há tempos houve um workshop que se fala para falar do cabelo afro, foi um workshop meio fechado, para as pessoas inscreveram e serem selecionadas. Eu, por exemplo, inscrevi, não fui selecionada para participar no workshop. É para ver ainda como aqui em Cabo Verde esse assunto ainda é muito restrito, fica fechado um grupinho e, enquanto, na verdade, essa questão devia ser mais amplamente divulgada e trabalhar. Hoje em dia, felizmente, podemos deparar com várias pessoas, entre jornalistas, pessoas jornalistas, artistas, desportistas, pessoas ligadas à moda, a utilizar o seu cabelo natural, o que, antigamente, não era lá muito bem visto ou bem aceito pela sociedade. E um pouco de todo lado tem-se feito algum trabalho para reforçar a identidade do povo negro. Esse é um projeto e desenvolveu uma banda desenhada para explicar o porquê da utilização do cabelo natural. E essa é uma pergunta também que deixo aqui para... Muito obrigada pelas duas contribuições. Vamos abrir... Agora, eu poderia comentar um pouco as duas... os dois temas que foram falados aqui, mas os dois temas são bem... os dois falam de resistência, que é o tema do painel, mas são assuntos diferentes e as contribuições foram fantásticas. Sobre... sobre a primeira contribuição, foi muita informação interessante, gostei muito e... eu acho que esses encontros que nós fazemos, essas conferências com esses temas, são para isso mesmo, para divulgarmos, para conhecermos e para tomarmos parte, fazermos, trazer para nós o que faz parte do nosso continente. foi muito interessante que eu queria comentar do nosso primeiro... da nossa primeira fala que traz a questão da ancestralidade, identidade, traz o jogo Sennet como um patrimônio milenar africano e nos faz uma viagem pela história, nos leva muitos anos atrás e faz um jogo interessante de falar do ponto que nós estamos hoje com a questão das tecnologias, com a questão da inteligência artificial, com a questão da robótica e essas questões às vezes nos passam... Alô? Passam muito despercebidos, principalmente a questão da inteligência artificial, eu nunca tinha refletido sobre isso porque eu já tenho um enorme trabalho de me preocupar com os seres humanos que tentam ou criam um lugar para mim que tentam me colocar num lugar inferior que não é meu. E agora, me preocupar com as máquinas também que estão sendo programadas para fazer esses cálculos, é muita coisa. mas também é muito interessante e é uma reflexão porque as pessoas estão... A tecnologia, as pessoas que pensam, as pessoas que estão nos lugares de poder estão à frente fazendo esses grandes projetos e nós temos de acompanhar porque para nos poder defender e estar preparados para essas situações. falam também de... No início trouxe três livros interessantes ou três referências uma é a inteligência artificial que eu já falei outra sobre o Pichon de Carlos Moore que fala da situação dele em Cuba desmistificação cubana depois fala do proto-racismo em textos sagrados milenares traz alguns autores fala de... alguns três principais autores que escreveram conteúdo mais ou menos de 1950 José Pichzerbo Walter Rodney e Sheik Antadiop que também fizeram contribuições na coletânea de livros da história da África das Nações Unidas da Unesco e também nos levou a pensar a história da África desde a antiguidade porque muitas vezes nós começamos a pensar da parte que os navios chegaram vieram os navios trouxeram pessoas daqui e dali principalmente em Cabo Verde então nós temos que fazer essa viagem essa viagem é uma viagem necessária e muito importante falou do movimento de repatriação de conhecimentos que é um trabalho que estão a desenvolver e toda a contribuição toda a a viagem os contributos que trouxe aqui o Quase nos falou de educação de filosofia de história e eu achei muito interessante um dos slides que ele mostrou que tinha um gráfico mas não debruçou muito sobre aquele gráfico mas eu fiquei super curiosa com aquele gráfico sobre um estudo do ensino da história geral da África nas escolas em várias países africanos e em várias fases do ensino e eu vi um número lá que me preocupou por exemplo tinha ensino primário tinha 1% e eu acho que essas questões são muito importantes e têm de ser pautadas aqui em Cabo Verde e especialmente temos de nos questionar o que qual é o nosso ensino e temos de nos questionar e temos de começar a questionar e a exigir que já é tempo de mudança já é tempo dos currículos serem revisados tem de existir interessante que no dia que eu apresentei o livro o livro que foi na quarta-feira de sendo redes antirracistas no dia que eu apresentei esse livro falamos de uma das pessoas uma das organizadoras do livro comentou que fez um comentário assim disse estava a falar de educação que é a parte dela no livro e fez o seguinte comentário ela disse com certeza vocês têm aqui um núcleo de pessoas ou especialistas que já estão a estudar esse assunto e a rever a questão da educação nas escolas o que tem sido ensinado nas escolas quando ela falou isso com tanta certeza eu pensei que núcleo é esse que eu quero conhecer eu quero muito quero saber porque eu não tenho conhecimento se tivermos se tivermos gostaria muito de conhecer e ser muito divulgado para saber o que temos ensinado na primária no secundário e na universidade qual é a linha que estamos seguindo pronto não vou não vou comentar mais porque foi de muita profundidade a apresentação dele vou deixar para as vossas perguntas e contribuições fazendo aqui um breve resumo sobre a parte da da orícia ela trouxe aqui uma questão que também é muito importante para nós nos persegue carregamos isso desde que nascemos que é questão da da estética como é que nós negros nos relacionamos com a nossa estética como é que nós nos como é que nós nos mutilamos como é que nós nos apagamos como é que nós apagamos as nossas características como é que nós nos afirmamos como é que nós nos redescobrimos quais são os processos de nós nos redescobrimos depois de passarmos porque a criança passa pelo processo de socialização então tem várias influências do seu do seu do seu meio então essas influências nos faz nos obriga a tomar decisões e quando nós já nos formamos adolescentes jovens já começamos a questionar por que por que que eu tenho que fazer desse jeito por que que eu tenho de me manter assim por que que eu tenho de usar dessa maneira eu 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 tinha um outro visual eu tinha o penteado dreadlocks e eu lembro muito quando eu voltei para Cabo Verde eu voltava de férias as fotos que eu mandava para Cabo Verde a partir a partir do Brasil sempre eram umas fotos de longe e parecia que eu tinha tranças não parecia que era dreadlocks e quando eu vim para Cabo Verde nas primeiras duas férias eu usava lenço usava lenço e saía com lenço durante o dia e à noite quando eu saía à noite eu saía sem lenço porque à noite encontras mais com juventude nos convívios então eu me sentia um pouco menos oprimida e já primeiro ano segundo ano que eu vinha de férias e alguns tios pessoas de mais idade que me viam diziam assim o que que o teu pai disse sobre isso? o que que o teu pai disse sobre isso? a tua mãe não tenta cortar o teu cabelo? eu disse o meu pai por estranho que pareça nunca me disse uma palavra sobre o meu cabelo até hoje eu não sei se ele não reparou ou não sei e e depois já no terceiro ano eu estava já a ganhar confiança no terceiro ano quando eu voltei eu já estava com mais confiança do tipo já eu não usava lenço saía aí começou a vir os comentários eu lembro que eu estava no enterro e no meio de um enterro no cemitério um tio vem e aponta para o meu cabelo e diz é dreadlocks? é rasta como dizem é rasta? é rasta que o tine na cabelo? do tipo e vem outra tia e diz ah estragaste o teu cabelo e então tem todas essas pressões quando tomas uma decisão quando tomas uma decisão de adotar um estilo que te identificas mais que te identificas mais então esses dois temas são riquíssimos e deixam muito pano para a discussão e agora eu convido vocês a se inscreverem cada contribuição eu peço que tenha mais ou menos três minutos vou controlar o tempo e ou perguntas portanto está aberta a sessão mãozinhas para o ar obrigada bom dia a todos e todas sou Agostinho Moreira estudante de relações internacionais diplomacia do quarto ano gostaria de dizer que estou feliz por estar nesta conferência e ouvir os oradores irmãos debruçar-se sobre uma questão muito importante que tem a ver com racismo e na questão de culturas e hábitos costumes e o modo de ser africano que se perdeu no tempo sem soubermos e no fundo porquê mas que no fundo há uma resposta e o nosso irmão e soube bem coordenar aqui e mais ou menos o porquê da perda do jogo de cenete e qual é a sua importância para para a nossa sociedade digamos hoje que está com perdas e valores culturais e o que interferiu nisto e falou bem sobre a questão da religião a escravatura desde a época das grandes civilizações da escravatura pérsia e nos séculos mais recentes 7 e a escravatura islâmica e século 15 a escravatura europeia todos contribuíram para a perda de valores no continente africano em todos os domínios domínios da educação domínios da ciência domínios por exemplo da cultura no campo da estética e do modo de pentear a bíblia sagrada que é tão venerada em África é o cristianismo é a religião e a primeira religião é a religião dominante em África e o islamismo está na segunda posição as religiões indígenas mas indígenas que não tem nada a ver digamos assim tem um pouco a ver com as religiões antigas as mitologias antigas e muito venerado mas a bíblia causou grande problema em África tanto a bíblia como o Corão causaram grande problema nestas questões apresentadas aqui todas as questões sobre o jogo a cultura os costumes hábitos dos costumes tradicionais eram registados os livros sagrados antigos e os livros sagrados antigos representavam o modo de vivência da sociedade tanto que o livro de Mahat e referir aqui também há um outro livro para além do livro de Mahat e do livro dos mortos há vários livros para além do papiro de Anny também há vários outros papiros papiros e tem um livro de Ica Ica ou Eca como os outros dizem também temos o Quebra Negasse e o livro dos Reis que é um livro quase que paralelo com a bíblia sobre determinadas histórias que são contadas na bíblia a bíblia por exemplo proíbe e quando trouxeram na escravatura europeia usaram uma arma poderosa que é a bíblia para fazer face a uma outra arma africana que são os livros antigos a bíblia por exemplo proíbe a forma do penteado africano proíbe toda a mitologia africana dizendo por exemplo que no Egito adoravam vários deuses que na verdade adoravam um só deuses mas viviam a forma como Deus descreviam através das suas vivências como Deus manifestava através de forma de rica também de Mahat que é a forma de viver de bem com o universo e tendo uma saúde e saudável e digamos assim a bíblia interferiu e está interferindo na nossa cultura obrigado passo a palavra para o nome do seu curso mas eu posso dizer que não tem o nome do curso eu sempre que tento fazer um curso não consigo então o meu nome do meu curso é educação ponto final e a bíblia e o currículo eles estão eles estão comendo a mensagem que apresentou apresentador está a dizer é que a mensagem está a passar a mensagem tu passas uma informação mas pode ser entendida como a mensagem explícita tu tens uma mensagem explícita mas implícita pode ser entender outro lado por exemplo eu tenho a minha turma em palha cara perdi a turma porque mudei a educação transformei a minha sala em cinema arranquei todos os cartazes que estão na sala de aula e não levei planos para a sala de aula sempre que visitaram não encontraram com um plano de aula porque imagina tu vais planear uma aula quando planeias uma aula já bloqueaste mas já vou imaginar assim vou fazer isso mas aquilo imagina logo parece uma dificuldade como que vais cumprir o plano antes de ir à sala no início podes planear mas depois de conhecer os alunos não é preciso ir planear por exemplo eu no início eu obriguei todos os alunos antes de conhecer os alunos todos têm que sentar no lugar que deve ser depois de reconhecer os alunos ninguém tem lugar na sala de aula eu consigo identificar logo chega ali quem chegar primeiro pode escolher o seu lugar depois vi que os alunos têm dificuldade agrupei-os coloquei os alunos de trabalho em grupo qual é a informação que circulou eles obrigaram o SIG aqui vem o sistema o sistema acho que o sistema o robô eles querem colocá-lo na nossa própria pele que é nas mãos é os os iluminates os americanos que são os iluminates mas eles não são os iluminados nós nós estamos aqui na sala que somos os iluminados eles estão confundidos eu tenho uma por exemplo dicas da vida para a vida que eu queria lançar os meus pais em casa fariam troço porque cada dica eu registava no telemóvel prestava o telemóvel e liam e fazia troço isso que livro que estás a escrever uma das dicas que eu tenho ali é quem está a preparar a nova orla mundial está a preparar a porta para o inferno eu já estava em 33 dicas isto perdiu tudo mas eu acho que vou recuperar ainda e eles estão com medo porque já viram que as pessoas estão a mudar eu já mudei eu mudei por isso que eu perdi a turma eu não tenho emprego considero-me um reformar sem trabalho um reformar sem trabalho que não e que mais qual é o outro assunto a identidade por exemplo a identidade é só conhecer a bíblia não proibir nada a interpretação da bíblia que é tudo a interpretação da bíblia porque muitos conteúdos por exemplo não comer carne carne do porco os prodígios chamam-nos de porcos nós somos carne eles vieram e chamam-nos de porco e nós não tomamos enquanto que eles não tomam não escovam os dentes chamam-nos de porco então eles que nós não devemos comer carne do porco porcos e carne do porco somos nós mesmos que nós devemos fazer sexo nos conjuntos porque achavam que nós somos porcos austilíno a identidade quem que eles terem a erva o jardim o jardim do er a erva tinha um cabelo mesmo bonito é árvore a erva não tem que comer a fruta que está no meio que é árvore a erva tinha um cabelo mesmo bonito obrigada austilíno a próxima que estava inscrito a pessoa lá atrás já desistiu bom dia a todos sobre aquele primeiro painel aquele primeiro painel em criacúmia ficou muita coisa principalmente deu para estar sempre numa posição mas depois nos estudos que todas as divindades que nós temos indianas que são azuis na verdade não são azuis pelo contraste da cor há um certo desconforto até porque quando perguntei aos meus do primeiro apresentador segundo comentário sobre foi falado que o padrão do branco e a escrava que se aproxima é o que se perpetua então na verdade é mais uma questão da relação com o poder desejado pelo homem enquanto o mercado musical quer o exótico e é o que rende e é o que vende e o que vai promovê-la e propagá-la a nível musical é o que interessa porque se apresenta obrigada obrigada mais inscrições temos mais duas inscrições juntam a mão antes primeiro na verdade tinha o problema para o painel de Quesi não para aquela senhora ali Quesi interessante Quesi tudo o painel foi impecável para o flamante é o próprio criolico verde e o olof não está passando é o que era não sim é o que era não sim goss goss e se não essa flor vou pôr para debaixo o microfone ok e portanto é que era nocivo que antes lançasse que se diga que esta flamante é nocivo ou é menos nocivo pois pode bem que esta flamante é menos nocivo de levantar esta escurma afinal é nocivo esta inquilata ou é nocivo com o nome de que é nocivo portanto segredo é que usa não tem um minuto falta mais dois é que é nocivo é que é nocivo é que é nocivo e um queria só fazer um comentário naquela questão de Ema é difícil aquela resistência é difícil a mim não tem ainda tem hoje nunca está com o dinheiro de cabelo desfriizado e está com pouco cabelo não está no gosto mas depois não está acabando a hora que não acaba está chegando na rua com seu cabelo desfriizado está dando tristeza na alma e um idô tem as pedes frisas pedes frisas pedes frisas para o modo de cima é e cima é uma coisa que tem que ir a roupa nunca mais é frontal na rua não sei quem é na rua é frontal de tal maneira tinha dois anos nunca consegui explicar uma gente é doido última última palavra é se eu queria para falar mas não é interessante o que é de e questão de poder sim tem aquela questão ali mas não tem que desmistificar nunca se defende homem mas que as mulheres com mais poder que as mulheres com essa flama que é lá que até entra até entra que é lá um fator de alienação grande para o modo mais poder botar aqui outro quibale e não um bom quibale obrigada hoje o porto está quase direito não está abri para um último antes e não volta para a mesa tem algum alguém que acredite a paz essa oportunidade de falar mais alguma coisa não pode voltar dou-lhe uma duas três mesa e eu sou convidado português estão convidados a responder as questões E agora tenta-se reconstruir mas as referências ainda são da mulher branca ou do homem branco não é o homem branco essa imposição o reflexo que o modo como nós comportamos relativamente à estética é de ajuste é do acerto é de tentar entrar num padrão que na verdade vigor que reina soberano eu arriscaria em dizer que aqui em Cabo Verde se vive uma situação de pele negra máscaras brancas então o homem das ilhas tem um é um complexo de dependência da Europa neste caso de Portugal a todo custo tenta-se fazer de branco é alisar o cabelo é apanhar menos sol para ficar com a pele mais fina até em Cabo Verde se costuma dizer preta mas é bonita quer dizer uma mulher negra não tem o privilégio de ser bonita tem a ver também com a questão do patriarcado porque os homens preferem mulheres brancas de cabelo longo e liso eu mesmo já ouvi muitos rapazinhos a dizer eu vou me casar com uma mulher branca cabelo fino riba costa então a partir dessa simples frase podemos construir várias narrativas por isso é que eu penso que é uma questão muito além da questão do poder e escrevia o Manuel num livro que é africanidade e cabo-verdeanidade e africanidade se eu não me engano e ele diz que o nosso formato de nariz a textura do nosso cabelo a nossa cor da pele nos constrange e é por isso que temos às vezes reações de complexo quando uma pessoa diz ah, preto o cabelo beijo logo te sentir inferiorizado então é muito mais do que isso é uma questão muito sensível e que tem reflexo até hoje é alisar o cabelo usar creme para branquear a pele e a todo custo tentar entrar num padrão imposto muito obrigada acho que já passamos um pouco da hora do nosso painel temos de encerrar agradeço pela presença de todos e pela contribuição dos dois muito obrigada gente e aí a